Música Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou comentar pra vocês a polêmica que tá rolando envolvendo o Like a Dragon 8 Infinity Welch Ou mais carinhosamente chamado pelos fãs aqui do ocidente, Yakuza 8 O jogo tá marcado pra sair agora no dia 26 de janeiro de 2024 Eu já garanti pra vocês que eu vou trazer uma série aqui no canal Vai ser incrível trazer esse jogo no lançamento E eu tô bem contente Porém galera, tem uma treta que tá rolando aí e com razão Hoje, no dia 7 de 1 de 2024, a SEGA anunciou que o jogo vai ter um New Game Plus Mas o New Game Plus será vendido apenas por DLC nas versões mais caras Ou seja, na versão The Lush e na versão Ultimate Edition Então vamos supor que você terminou o jogo e você quer rejogar a história tudo de novo Você vai ter que upar todo o level dos personagens tudo de novo Lembre-se que o Like a Dragon 8 Infinity Welch é um jogo de RPG de turno Então você ter que farmar e tudo, você vai ter que literalmente fazer um monte de coisa lá Pra pegar o level alto de novo pra passar de certas partes E isso é algo que poderia ser evitado se tivesse a opção do New Game Plus De você já começar com o seu level, seus equipamentos e etc Mas não será possível, pois eles estão cobrando nessas versões mais caras Pra pessoa ter o New Game Plus E isso é muito ridículo Uma coisa são certos jogos que pegam e depois de um ou dois meses de lançamento Eles lançam o New Game Plus por atualização gratuita Isso acontece bastante atualmente na indústria, né? E é uma coisa que virou meio que normal de um jogo ou outro fazer Agora cobrar por New Game Plus, galera, é zoado Lembrando que não é de hoje que empresas de forma geral de videogame Fazem algumas maneiras, como eu posso dizer, mercenárias De obrigar jogadores a pagarem mais Se eu ficasse falando aqui nesse vídeo Cada coisinha que já rolou Provavelmente daria um vídeo aí de 50 minutos ou mais Mas esse não é o foco do vídeo Mas quem sabe eu pegue essa sugestão que eu tô dando aqui pra vocês E eu faça um vídeo falando de empresas que Cobraram ou abusaram demais dos jogadores, né? Enfim, eu vou pensar num título melhor pra um tema desse tipo Mas como eu disse antes pra vocês Não é de hoje que empresas acabam fazendo aí Alguns métodos bem ridículos pro consumidor Em 2017, a Nintendo fez uma DLC Cobrando o modo hard pro jogo do Zelda Foi uma DLC do jogo chamada The Master Trials Que atualmente custa 100 reais com o Season Pass Com outras coisas que eles acabaram colocando depois Esse é só um dos exemplos, galera Todo jogo que der opção de New Game Plus Tem que ser já do próprio jogo E não algo cobrado Vocês sabem que eu amo a franquia de Yakuza Gosto de Black Dragon agora Mesmo com a mudança de nome E mudança de combate Eu gosto pra caramba também Eu adoro a SEGA O trabalho que ela vem fazendo com essa franquia É realmente impressionante Mas não dá pra passar pano pra isso Eu não vou pegar essa versão que vem com a DLC Nem a The Lush, nem a Ultimate Eu vou comprar mesmo a versão base do jogo Porque não dá pra pagar um preço alto desse Que vocês viram aí Por uma dungeon nova, roupinhas e New Game Plus Não dá, galera Não dá pra pagar preço altíssimo por causa disso aí É uma polêmica agora com o lançamento do jogo Que tá próximo E infelizmente eles fizeram isso daí É bem triste, né? Porque o jogo tá perto de sair E não precisava ter uma polêmica dessa aí Eu sei que minha reclamação não vai levar a nada E eu duvido muito que eles vão voltar atrás nessa decisão Mas eu posso deixar registrado o desabafo aqui Pois eu não posso pegar e simplesmente passar pano pra isso Seria contra os meus princípios E as coisas que eu acredito ser o certo aqui no meu canal Enfim, gente, é isso Este foi o vídeo de hoje Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Foi um vídeo curto, rápido Só pra comentar por cima Sobre essa notícia aí que tá rolando Sobre o Like a Dragon 8 Método que eu diria mercenário por parte da SEGA Mas que duvido muito que eles vão voltar atrás Comentem aí o que vocês acharam E é nóis Valeu, galera Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau